Fala gente, tudo beleza? Aqui que tá falando eu, Gabriel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Aberto. E nesse vídeo vou falar sobre os dubladores do filme Era do Gelo 6, as aventuras de Buck... Antes de ir pro vídeo, eu gostaria de pedir pra que vocês deixassem logo esse like, se inscrevessem no canal, ativassem as notificações e me seguissem lá no Instagram, arroba gabrogama110. E agora, vamos pro vídeo. O estúdio onde a dublagem de Era do Gelo 6, as aventuras de Buck foi realizado foi o estúdio TV Group Digital, e a direção da dublagem foi feita pela dubladora Carla Pompilho. Melhor agora não falar dos personagens, começando pelo que dá nome e a animação, que é o Buck, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Simon Pegg. No Brasil, ele foi dublado pelo Alexandre Moreno. Alexandre Moreno é um grande dublador e tem vários trabalhos. Outro trabalho que ele é bem conhecido por fazer, mas não na animação da Disney, e sim na animação da DreamWorks, que é a dublagem do Alex no Madagascar. Agora vamos falar dos gemos, o Crash e o Edio, começando pelo Crash, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Vincent Tongue. No Brasil, ele foi dublado pelo Patrick de Oliveira. Patrick de Oliveira dublou outro personagem de outra animação da Disney, que foi o Simba Filhote. Agora vamos falar do Ed, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Aaron Harris. No Brasil, ele foi dublado pelo Gustavo Nader. Gustavo Nader é muito conhecido por dublar o fantasmão do Apenas Um Show. Inclusive, comente aqui embaixo se vale a pena trazer um Quem Dubla Apenas Um Show, que é uma animação bem legal. Agora vamos falar do Cid, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Jake Green. No Brasil, ele foi dublado pelo Tadeu Melo. Agora vamos falar do Manny, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Sandy Cannon. No Brasil, ele foi dublado pelo Diogo Vilela. Agora vamos falar do Pai Romântico do Manny, a Ellie, que tem o seu áudio original sendo feito pela Dominique Jennings. No Brasil, ela foi dublada pela diretora da dublagem, Carla Pompilho. É muito comum diretores da dublagem trabalhar na produção, não tem nada de errado. E outra dublagem que a Carla Pompilho fez foi a dublagem da Mala, nas principais produções do Rei Leão. Agora vamos falar do Diego, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Skyler Stone. No Brasil, ele foi dublado pelo Márcio Garcia. Márcio Garcia dublou outro personagem de animação, que foi o Patinho Feio do Putz, a Coisa Tá Feia, que é um filme legal, só que teve um título horroroso. Agora vamos falar dos personagens que foram introduzidos nesse novo filme. Começando pela Z, que tem seu áudio original sendo feito pela Justina Machado. Alguém tem que salvar sua boca, então eu me escolhi. Eu não sou um skunk, galera. Eu sou uma zurda. No Brasil, ela foi dublada pela Mayra Góes. Tinha que salvar sua pele. Tinha que ser eu. Eu não sou um gambá, gente. Eu sou uma zurda. Mayra Góes é muito conhecida por dublada de tigresa a partir do segundo filme do Kung Fu Panda. Por último, mas não menos importante, vamos falar do vilão do filme, o Orson, que tem seu áudio original feito pelo Utkash Ambudkar. Não sei se é assim que pronuncia, mas vai aparecer na tela. No Brasil, ele foi dublado pelo Weasley Contaifer. Weasley Contaifer é muito conhecido por dublar outro ator de Hollywood muito conhecido, que é o Tom Holland, inclusive nas produções do Homem-Aranha. E é isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga lá no Instagram. Hoje eu trouxe um vídeo sobre os dubladores de Era dos Geluses e Aventuras de Bucky. Uma animação que foi massacrada pela crítica e pelo público. Eu ainda não assisti. E pelo visto que tá esse filme, eu não vou assistir, não. Mas é isso. Beleza. Tchau. 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 Tchau.